Todo mundo está acostumado a ter o que? Tabelas. E quando você tem tabelas, quando você tem votação, e essas tabelas tem nomes especiais, histórica, geográficas e vai, e também você tem o que? Variáveis, qualitativas, quantitativos, tudo isso explicando o que? Uma votação. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples aqui, e uma sala com 20 alunos teve a votação para a Lívia. Então, Pedro teve 5 votos, José teve 3, Maria teve 6, Jorge teve 2 e Mara teve 4. E eu quero saber a tabela tendo frequência absoluta, frequência acumulada e frequência relativa. Tudo isso numa só tabela. Então, o que eu faço? Primeira coisa, uma tabela tem que ter tido. Então, vamos lá. Tabela de votação do terceiro ano. Vamos lá. Então, tido. E essa tabela tem que ter um corpo. Aí você vai colocar lá, ó, os alunos. Aí você vem aqui, ó, nome dos alunos. Pedro. José. Maria. Jorge. E a Mara. E o total. Então, olha só. Eu tive o meu corpo da minha tabela. Primeira coisa que eu vou fazer com a minha tabela. Olha lá, ó. Vou computar meus dados aqui, ó. Então, por exemplo. A frequência. Absurdo. Vamos lá. Só que eu tenho que saber a fonte. A fonte. Poderia ser aqui, ó. Escola, estandual. Então, lá vai. A frequência absoluta. Pedro tem que quanto? Sim. Absoluto é que está na realidade. José. Três. Maria. Vai ser. Seis. Jorge. Vai ser. Dois. E. Mara vai ser. Vamos lá. Mara vai ser quatro. Então, o total vai dar vinte. Tenho também a frequência acumulada. A frequência acumulada, na realidade, é a soma de uma por uma. Como aqui não tem nada para somar? Cinco. Aí, o que eu faço agora? Eu quero saber aqui, ó. Cinco mais três. Oito, ó. Porque até aqui já teve oito consultados. Até aqui já teve quanto? Catorze. Oito mais três, catorze. Até aqui teve quantos consultados? Dezesseis. Até aqui teve quantos consultados? Vinte. Então, a frequência acumulada é só isso. A somatória. Certo, ó. Cinco repete. Cinco mais três, oito. Oito mais seis, catorze. Quatro mais dois, dezesseis. Dezesseis mais quatro, vinte. E a frequência relativa. Por que o nome é chamado frequência relativa? Porque ela trabalha com porcentagem. Então, quando eu trabalho frequência relativa, é uma frequência de porcentagem. Então, por exemplo, aqui, ó. Qual que é a frequência absoluta que eu tenho? Cinco. Um total de vinte. Então, a relativa, eu vou fazer o quê? Cinco em vinte. Simplificando por cinco aqui, ó. Eu vou ter quanto? Um quarto. Um quarto é o quê? Zero vírgula vinte e cinco, que é vinte e cinco por cento. Então, quer dizer que vinte e cinco por cento dos alunos na sala optava por Pedro. José. José foi três. Então, o que acontece? Três aí? Vinte. Simplificando aqui, ó. Vamos dar. Isso aqui vai dar, é... Quanto vai dar aqui? Zero vírgula quinze, que vai dar quinze por cento. Então, José tem quinze por cento dos alunos. Ou seja, quarenta por cento dos alunos já estão aqui. Tá faltando quanto? Sessenta por cento. Porque ele sempre, o todo, vai ter que dar quanto? Cem por cento. Ó, o total é cem por cento. Então, você poderia fazer uma regra de três. cem por cento é vinte. Ó, vinte é cem por cento. Cinco é x. Vinte é cem por cento. Três é x. E assim vai. Pela lógica, se aqui é três pra seis, não dobrou? Então, seis em vinte. Simplificando aqui por dois, vai dar quanto? Três dez. Vai dar zero vírgula três, que é trinta por cento. Nem precisava fazer. Ó, eu já sei que Maria tá com a maior porcentagem. Jorge, dois. Vamos pegar aqui, ó. Dois, hein? Vinte. Simplificando por dois, vai dar quanto? Um dez. Vai dar zero vírgula dez. Dez, dez por cento. Dez por cento. Mais, quatro no total de vinte. Quatro, hein? Vinte. Preciso? Mas vamos fazer. Dividido por quatro, por quatro vai dar quanto? Um quinto. Que é zero vírgula dois. Que vai dar vinte por cento. Ou seja, como é uma proporção, ó. Se dois pra quatro dobrou, aqui também vai dobrar. Somando, tudo é cem por cento. Então, é isso que é um montamento. Você pega até os dados desagrupados, agrupa um montamento, colocando frequência absoluta, frequência acumulada, frequência mativa. Através disso, eu posso fazer gráficos, que será na próxima aula.